Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orações com Fé e Devoção. Um homem foi gravado em vídeo enquanto manuseava maconha para consumir durante a celebração de uma missa. O episódio ocorreu na Nigéria. Segundo relatos da mídia local, ele teria ido ao templo católico para se libertar de seus vícios. No entanto, durante a celebração eucarística, o homem começou a se preparar para fumar maconha na igreja. Vejam isso, irmãos. O vídeo registra o momento em que um homem pega um punhado de maconha e a prepara para fumar dentro do templo. Outra pessoa começa a gravar o que está acontecendo na frente de seus olhos, enquanto expressa a descrença no que está acontecendo. A imagem também mostra que é o momento preciso da comunhão, enquanto o padre está administrando a sagrada comunhão aos fiéis. Olha quem leva a igreja para a libertação e a igreja é o rap LGBT, disse o homem que estava gravando. Vejam, irmãos. Rezemos por todas as pessoas com vícios para que se libertem deste mal. Vejam, 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 vejam quem vem à igreja para a libertação. Ei, eles têm a ir a rap, eles não vão ir muito longe. Eles não têm a ir a libertação agora. Ei, eles têm a ir a libertação de a comunhão, eles têm a ir a rap. O que é isso? O que é isso?